Você vai falar de novo! Meu nome é Dilma, eu, William, aqui, nós dois, e o Lucas, da Universidade Federal de Berlândia. O grupo é composto por três líderes, o William, eu e a Valesca, que é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e o Lucas é um dos orientantes do William. A Valesca tem mais ou menos quatro a cinco orientandos, ela começou lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no FTM, há quase dois anos, então ela está organizando sua equipe de pesquisadores, mas já tem esses orientandos. E eu tenho os meus orientandos de mestrado e doutorado e iniciação científica, que estão começando agora, ou do ano passado para cá, porque os outros já estavam envolvidos com outras questões. E agora, recentemente, nós incluímos mais uma colaboradora, que é a Aline Cieiro, ela é de um grupo de pesquisa de linguagem e psicanálise lá do nosso Instituto, e ela está contribuindo, depois eu vou falar um pouco mais das atividades. Obrigado. Obrigado.